8h03 da manhã, vamos falar de política agora com Roberto Azevedo, porque hoje começa o recesso no Congresso em Brasília. Roberto, mas essa figura aí, esse recesso tem que acabar, né? É, Sabine, seja ele branco, azul, amarelo, verde, pouco importa. Tem que acabar. Deputado federal, senador, deputado estadual e vereador tem que ter um mês de férias no máximo como todo trabalhador. E deu. Só que esta figura do recesso branco, ela sucede uma série de outras medidas para emperrar o Congresso. A Câmara já não estava funcionando mesmo por conta do Eduardo Cunha. Agora se resolveu esse problema e o Rodrigo Maia tem que ceder, atender aquelas churumelas. Começa com a festa junina lá no Nordeste, para o Congresso. Depois nós temos aquela velha história de empurrar com a barriga toda vez que tem um evento. E agora a culpa é das Olimpíadas. Assim não dá, diria o poeta, né? Pois é, se eles podem, todo brasileiro quer também essa quantidade de férias, né? Exatamente, só que isso é irregularidade, que tem que mudar. Com certeza. Bom, mas é um bom exemplo aqui da Assembleia Legislativa que poderia estar sendo seguido em Brasília. Exatamente. O que os deputados de Santa Catarina fizeram? Como eles assumem que vão ter que ir para as bases? Porque além de tudo isso que está acontecendo no país, caçação do Cunha, julgamento de impeachment de Dilma Rousseff e outras coisas mais, nós temos uma Olimpíada e temos uma eleição. Então os deputados de Santa Catarina assumiram a condição de que eles terão que ir para as bases fazer campanha eleitoral. Fizeram um calendário especial, coisa que não é dessa legislatura, é de outras. O deputado Gelson Merizio liderou esse processo, ele que é o presidente da Assembleia, com os líderes. E todo mundo consensou. O que consiste esse calendário especial? Cada semana há um dia no trabalho do Legislativo Estadual de Santa Catarina que é dobrado. Isso significa mais uma sessão por semana. Isso vai valer até a segunda semana de agosto. Depois, realmente, em setembro tem poucos dias de trabalho, mas foi compensado. Teoricamente, não se perdeu. Pior é na Câmara dos Deputados e no Senado, que agora vai haver esse recesso branco. Já o Rodrigo Maia eleito, na semana passada, a presidente disse que no máximo duas votações por semana. Não acreditem nisso. Os deputados vão desaparecer e os senadores de Brasília já estão fazendo até balanço. Recesso é algo que no início da legislatura já deveria ser consensuado. Não tem que ter no meio do ano. Tem que ter, no máximo, 30 dias no mês de janeiro. Dito isso, um grande abraço e até amanhã.